Eu estava falando do IPTU, que é o Imposto Territorial da Área Rural. Essa lei aí, que a Samanta estava falando agora para a gente, publicada hoje, 24 de julho, no Diário Oficial da União, então vai reduzir aí a burocracia da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Vamos falar um pouco mais aí dessa nova lei? Eu converso com o Luciano Faria, advogado tributarista da João Domingos, advogados. Muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui, viu, Luciano? Obrigado, Simone. Vamos lá, então. Como é que você observa? Foi uma vitória aí para os produtores? Vai simplificar esse trabalho todo? Com toda certeza, Simone. É uma vitória para o produtor rural. O que acontece muito no Brasil? Uma lei, ou às vezes, confronta com um ato normativo e aí leva a necessidade do contribuinte ingressar em via judicial, visando reconhecer o seu direito. O que é que acontecia nesse caso? O produtor tinha o ADA exigido, ia lá, que era o entendimento da Receita Federal, tinha que entrar na justiça mostrando que não necessitaria do ADA. O CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, é extremamente detalhado referente ao imóvel rural. E não necessita desse ADA. Então, basicamente, o que essa lei sancionada fez? Basicamente, consolidou, ou seja, o contribuinte não necessitará mais ir na justiça. Entretanto, é muito importante que a instrução normativa da Receita Federal, publicada hoje também, coloque que é necessário o ADA. Então, ainda, o que a gente espera agora é que seja ajustado em esfera da Receita Federal, em esfera administrativa também, para consolidar o entendimento dessa legislação publicada hoje. Esse ajuste aí dessa normativa pela Receita Federal, mas como a gente está vendo aí, vai facilitar, vai diminuir essa burocracia, como a Samanta falou, é um papel a menos, e consolidando o CAR, não é? Vai continuar a ter, então, essa redução do ITR, só usando, então, o CAR, não é? Com toda certeza. O CAR especifica muito melhor, inclusive, o que é a área tributável e a área não tributável, porque essa finalidade que o ADA e o CAR possuem é justamente separar o que é aquela área do imóvel rural que se tributa, que incide o ITR, e a área que não incide, é uma área de proteção. Então, com certeza, essa legislação aí traz uma facilidade, até o ponto colocado de divergência entre o CAR e o ADA, traz uma série de facilidades e uma redução de burocracia para o produtor rural, na hora de fazer a declaração de ITR e pagar o seu tributo. Que confrontava o CAR, não é? Com toda certeza. Acontece, a questão do imóvel rural é que o CAR é um aprofundamento muito técnico ali dentro do imóvel rural. E, às vezes, acontecia uma divergência que atrasava aquela regularização do ITR. Então, realmente, é um avanço para a nossa apuração do ITR. Sem essa obrigatoriedade de se apresentar o ADA, o prazo para a declaração do imposto sobre propriedade territorial rural tem esse prazo. Fala para a gente de quando a quando. Sim, esse prazo vai agora no início de agosto e tem dois meses aproximadamente para ser feita essa declaração. É importante o produtor ficar atento para fazer essa declaração, procurar o profissional para realizar essa declaração para não perder prazo, para não ser multado e não souber nenhum tipo de prejuízo quanto ao ITR. Não perder prazo porque tem multa, não é, se não pagar nesse prazo. E eu te pergunto, Luciano, como calcular o ITR e as alíquotas, elas variam? Essas alíquotas variam de um percentual bem abaixo do 1% e vai até 20%. Isso depende muito das características do imóvel. Se esse imóvel é produtivo e se esse imóvel, o tamanho do imóvel, a área do imóvel. Então, é uma série de requisitos ali para ser calculado e é um confronto basicamente da produtividade desse imóvel e o tamanho desse imóvel. Quanto maior o imóvel, maior a alíquota e quanto menor a produtividade desse imóvel rural, é maior a alíquota também. Tá certo. Luciano Faria, advogado tributarista da João Domingos Advogados. Muito obrigada, viu, Luciano, por essa conversa aqui hoje com a gente, né, uma vitória aí para o nosso produtor, não é? E até uma próxima oportunidade. Até a próxima, Simone. Muito obrigado.